Uma das coisas mais comuns que eu identifico nas pessoas é o comportamento automático da mente analítica no sentido de falar daquilo que não quer ao invés de falar daquilo que quer. Então, a pessoa às vezes está querendo ficar muito com outra pessoa e ela revela a preocupação, por exemplo, de não ter mais essa pessoa. Então, isso é muito interessante. A pessoa está, digamos, com algum problema de dificuldade financeira, mas aí ela trabalha o tempo todo preocupada com o dinheiro. Aí você diz, mas não é o comum? Eu digo, não. É o comum porque a nossa mente é ligada na escassez, é ligada na perda, na preocupação das coisas não darem certo. Mas não é a melhor forma de você atrair o que você quer. É para que a gente atraia o que a gente quer, nós devemos estar o tempo todo vibrando na perspectiva de onde nós queremos chegar. E não no medo de não ter, no medo de faltar. Então, outro aspecto que é muito comum nas pessoas é a questão de honrar os seus próprios compromissos. Então, quando você posterga aquilo que você tem, uma dívida, por exemplo, ou você dá prioridade a outras coisas, enfim, você acha que não tem condições de pagar, ou você reclama das contas que paga, entendeu? Então, tudo isso é como se fosse um processo subconsciente de auto-sabotagem, onde o medo, onde a insegurança leva você a se comportar, muitas vezes, da forma contrária àquilo que você quer. Então, é muito importante que você tenha clareza disso. Você precisa afirmar aquilo, você precisa ter foco no que quer e se comportar como você já tivesse. Como é que você vai atrair algo que você não sente interiormente? Como é que você vai conquistar algo se você não reconhece a sua capacidade de fazê-lo? Então, é muito importante que você tenha clareza disso para que você possa redirecionar, treinar a sua mente nessa perspectiva. Quando eu realizo o curso de coaching quântico, eu normalmente faço um trabalho de manifestação, uma meditação de manifestação dos sonhos, e eu corrijo, eu tenho a oportunidade de corrigir o roteiro das pessoas e eu encontro exatamente isso, as pessoas falando daquilo que não querem. Então, elas querem ter saúde, mas elas falam da doença. Elas querem ter um relacionamento, mas elas falam dos problemas que tiveram nos relacionamentos passados. Então, fique atento, fique atenta para ver se você não está agindo dessa forma, atraindo para você exatamente aquilo que você não quer, porque você está focado, você está pensando, você está num sentimento de escassez, como se aquilo que você quisesse fosse um obstáculo. Então, se você quer ter uma vida mais próxima, tem que se comportar como se fosse uma pessoa mais próxima. Tem que agir dizendo, eu mereço você, se você precisa cuidar da sua saúde, você precisa investir em uma alimentação melhor, você precisa investir em alimentos orgânicos, por exemplo. E essa questão do preço não é desculpa, porque quando nós nos colocamos no movimento de que nós merecemos, aí você precisa ter fé, exatamente esse é o grande jogo que a física quântica traz, como os grandes mestres espirituais, é que a fé é que mobiliza aquilo que nós queremos. Então, veja se você está, no seu dia a dia, mobilizando o que quer ou mobilizando aquilo que não quer. Um grande abraço e eu aguardo seus comentários. Obrigado. Obrigado.